O desmatamento na Amazônia Legal caiu 38% em agosto deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Que também apresentou a atualização do desmatamento na região ao longo do último ano. Entre agosto de 2009 e julho de 2010, foram derrubados 7 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. O equivalente a 700 campos de futebol. A área de floresta derrubada na Amazônia em agosto foi de 164 quilômetros quadrados. 38% menor do que no mesmo mês do ano passado. Já é a menor taxa de agosto da história da Amazônia, pelos dados DETE. O DETE, na realidade, começa a existir desde 2004 e esse monitoramento mensal dá 164 quilômetros quadrados. O que é a menor taxa e as indicações que nós temos para setembro, o número em si não está fechado. Mas a indicação para setembro também é muito positiva. O estado que mais derrubou matas nos oito primeiros meses deste ano foi Mato Grosso. Foram 769 quilômetros quadrados de área desmatada. 70% a mais do que no mesmo período do ano passado. Além dos dados preliminares referentes ao mês de agosto deste ano, divulgados pelo governo federal, também hoje foram apresentados os dados atualizados sobre o desmatamento no ano passado. Entre 2009 e 2010, foram derrubados 7 mil quilômetros quadrados de floresta na Amazônia, o equivalente a 700 campos de futebol. A área desmatada é 6,2% menor do que no período anterior, uma diferença de quase 500 metros quadrados. Para o governo, as políticas de combate ao desmatamento estão dando resultado. A ministra Isabela Teixeira afirma, no entanto, que vai avaliar a situação em municípios como Altamira, Sinop, Feliz Natal, Novo Progresso e Pacajá, onde a situação é considerada mais crítica. Nós temos que chamar esses prefeitos aqui para fazer uma revisão do plano estadual de combate ao desmatamento junto com as ações municipais. Isso vai ser feito, se necessário for, da mesma maneira que a gente tira município da lista, a gente coloca outros municípios na lista. E esse é o balanço que se faz no final do ano no seminário anual do PRODES. A partir daí, novas medidas são identificadas. A derrubada de floresta em pequenas áreas se manteve. O ministério vai avaliar quanto desse corte de vegetação é legal antes de definir medidas de controle, mas considera que a situação pode ser preocupante. Na realidade, ela é preocupante sobre dois aspectos. Primeiro, porque ela é constante. Então, se ela é constante, alguma atividade econômica ou a dinâmica do território está sendo modelada por pequenos desmatamentos. Segundo, ela é preocupante porque ela não necessariamente está concentrada no arco de desmatamento. Isso é uma discussão que nós vamos ter agora e que o INPE está sinalizando. Fazem parte da Amazônia Legal nove estados brasileiros. Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão.